São Paulo anunciou nesta terça a contratação do meia Everton, que estava no Flamengo. O clube paulista depositou a multa de 15 milhões de reais para comprar 100% dos direitos econômicos do jogador. O contrato vai até junho de 2021. Everton vai fazer exames médicos e será apresentado nesta quarta-feira. Ele deu um recado para a torcida de seu novo clube. Veja aí, como foi? Alô, galera São Paulina. Cheguei. Muito motivado, muito feliz. É para dar muita alegria, valeu? Tamo junto.